Há uma certa estabilidade exigida do amor. No evangelho desta quinta-feira, Jesus nos diz que quem permanece no seu amor tem a graça e o amor do Pai, como ele permanece no amor do Pai. Jesus repete diversas vezes essa palavra permanecer e amor, ser amado e permanecer. Uma das características do amor verdadeiro é que ele não comporta a instabilidade. Nós ficamos inseguros quando isso acontece. O amor que é instável, que trai, que machuca, que diz que ama e em seguida odeia é um amor que mais faz mal. Nem sei, não é verdadeiro. Agora, apesar das crises, o amor verdadeiro, ele comporta essa estabilidade, essa permanência, esse querer estar junto, esse querer crescer, esse querer que o outro consiga também, como ser humano, realizar todo o seu potencial. Pense bem. O seu amor é de permanência com relação aos outros e com relação a Deus? Ou ele é de momentos? Mesmo com Deus, sobretudo com Deus, ele precisa ser de busca e de permanência junto dele. Amém.